Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Quem anda de melhor, tenta na minha piroca E aí, 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 e aí Saca, 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 saca nessa vagabunda Saca, 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 saca nessa vagabunda Se ela cansar de sentar com a buceta, manda essa puta Vicenta com a ponte Não tem perdão pra essas botas, perdão pra essas botas Onde é o papo que vira negro Onde é o papo da rola de grão E aí, E aí, E aí DJ Urixá, gandinha da beça Esse cara é louco Tá na direita e não cabem de manta Ele é muito piloto E não tem pé, não com essas potas Perdão com essas potas Onde é o papo que vira negro Onde é o papo da rola de grão Quem andar de melhor, ele tá na minha piroca Quem andar de melhor, ele tá na minha piroca Quem andar de melhor, ele tá na minha piroca Ai, 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 ai Tanca, 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 tanca nessa vagabunda Tanca, 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 tanca nessa vagabunda Se ela cansar de ser tanca buceta, quando essa puta me senta com a monta Não tem perdão com essas botas, perdão com essas botas Tadá, pode tampar pra subir na minha garota Tadá, pode tampar pra dar rola de garota Ai, 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 ai Tadá